relatos de falsas agressões, pichações nazistas, calúnias, agressões, provocações e até uma tentativa de assassinato. Todas essas alternativas já foram usadas pela esquerda para impedir que o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, PSL, ganhe a eleição deste ano. Agora, o Partido Socialismo e Liberdade PSOL, decidiu entrar com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na noite desta quinta-feira, 18, para censurar o aplicativo WhatsApp em todo o país. O partido quer a suspensão da ferramenta a partir do próximo sábado até o dia da votação do segundo turno. Os socialistas afirmam que o aplicativo está sendo usado para a disseminação de notícias falsas. Desde o início das eleições essa Corte já tinha manifestado a preocupação com as chamadas FAQ e News. Apesar da inicial preocupação, a verificação às vésperas do segundo turno de votações é que as notícias falsas não foram controladas, seja pelo TSE, seja pelo aplicativo de mensagens. Na representação, o PSOL pede claramente que seja suspenso o aplicativo em todo o território nacional a partir de sábado, dia 20 de outubro de 2018, até o fim das eleições.